Salve, nação rubro-negra! Tudo certo? Juliano Fusca aqui com Última Hora nesse sábado. Segundo a apuração do nosso colega Felipe Silva do IG Sport, o zagueiro Tiago Heleno está em vias de renovar o seu contrato com o Furacão por mais um ano. As negociações começaram no mês passado, o Atlético queria dar este ano de 2025 para o Tiago Heleno, que queria dois anos, até o final de 2026, mas a princípio as negociações vão ficar para a renovação de general até o final de 2025, quando terá 37 anos. O Tiago Heleno completa 36 anos em agosto neste ano, tá certo? Zagueiro titular, zagueiro importante, considerado um dos melhores da nossa história, então o general deve firmar mais um contrato com o Furacão, ele que chegou em 2016 no clube, tá certo galera? Sigam a nossa página, curtam as notícias, compartilhem com os amigos, que estamos de plantão sempre aqui na Treds, valeu!